E hoje a gente vive uma realidade difícil para o músico, porque o músico vive viajando, fazendo shows de cá para lá, em aeroportos horríveis, sabe, sentado ali, que nem anão na cadeira, assim, não tem lanche, não tem nada, gritaria, atenção, voa, não sei quanto, que é o aeroporto de Brasília, milhões de dias a gente fica lá, quer dizer, aquele é um tempo perdido, às vezes são 11 horas para ir, 11 horas para voltar de um show, para você cantar uma hora. Vai compor aí, né? Então, aí, as pessoas naquele tempo ficavam em casa. O Walter Franco tinha todo aquele tempo para apolar aquelas letras. O Jorge Malti, né? A gente tinha outros tempos de ócio do Caetano, lá em Londres, fazendo Araçá Azul, sabe? Então, é isso que a gente sente uma falta muito grande desse tempo para o artista. A gente hoje vai ter essa correria. Legal. O que a gente vai ouvir lá, então? A gente vai ouvir lá. Eu nem sonhava te amar desse jeito Hoje nasceu um novo sol no meu peito Quero acordar te sentindo ao meu lado Viver o exvazio de ser amado Espero que a música eu canto agora Possa expressar o meu súbito amor Com sua ajuda tranquila e serena Vou aprendendo o que amar vale a pena Que essa amizade é tão gratificante Que esse diálogo é muito importante Espero que a música Possa expressar o meu súbito amor Eu nem sonhava te amar desse jeito 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 Eu nem sonhava te amar do coração Você falou do Júlio Barroso? Eu queria que você falasse um pouco sobre suas parcerias em geral A gente só fala que é essa música que eu fiz quando a Maria estava na barriga da mãe Que era um amor sideral E essa melodia Seria masculino e feminino Era um diálogo Que lembrava muito Do contato de queda daquele ano Foi o ano que tu passou contatos imediatos Então, era um choque para mim ter um filho Que era uma coisa de 2001 Totalmente Stanley Cup É 2001 que aparecia aqueles mundos E o feto no espaço E quando a Maria estava na barriga da mãe Foi uma sensação que amarrou tudo isso O amor espacial, a metafísica da vida E aí eu compus essa música Que era uma música bem pura Que fazia esse tecido, esse diálogo É bonito Acho que uma coisa Só de um jovem, né? Tendo um primeiro filho Assim, é muito louco Eu era novinho A marita nasceu, eu tinha 24, né? 24 anos 26 Mas eu não estava muito preparado para a gravidez Tanto que o meu pai era médico Que nós fomos na sala de parto Ela nasceu de parto natural Aí corta a mulher Aí eu fico cortando Aí daqui a pouco caiu a cabeça Parecia um baço Assim, um pâncreas Aí eu tive uma fraqueza nas pernas E desmaiei Tive que ser amparado Meu pai, mas é frouxo E aí teve tudo isso, né? Nessa música Quando eu ouço Vem tudo isso Mas eu já vi a Marieta, né? E a Marieta, ela está aí Quanto as crianças deu certo Está bem longe o que a gente faz Então, você perguntou o que? Não, eu achei muito melhor Você quis falar do texto Mas você fala dos parceiros Eu tive pouco parceiro, velho Teve o Júlio Barroso Na gangue 90 Teve o Paulo Leminski Foi com quem eu fiz mais coisas Que nós temos um especial inteiro da Globo Que era o Pilipe Pim 2 Nossa, o Leminski está muito na roda Eu tenho esse luxo para ostentar Eu fui parceiro de Júlio Barroso E Paulo Leminski Eu nasceu para Curitiba Agora fiz uma homenagem lá Cantando xixi nas estrelas Que é uma visão bem leminskiana Dos caras no espaço Será que eles vêm para ver Ou será que vêm para brigar, né? E ele tinha uma sacada Se for para brigar Vão se ver comigo Põe todos de castigo Se eles pensam que podem fazer aqui em cima O que fazem na terra Estão redondamente enganados Só o Leminski Para achar o redondamente Em relação à terra Que eles estão redondamente Então o Leminski era um cara Que fazia sinapses Entre as palavras Assim, sinapses secundárias Muito louco Era muito incrível Tinha tocado de episódios Ótimo Você gosta do programismo Eu gosto do que assim? Distraídos venceremos É verdade Incrível É cheio de sacadas Então, esse foi um parceiro importante E o Nelsinho O Nelson Mota é um parceiro Assim, um pouco bissexto A gente fez Músicas para filme Toda a trilha do Garota Dourada A gente fez Que era a estreia Da André Peltrão Que é um momento importante Para a gente Uma estrela Tão incrível E Fizemos também Música Para Fizemos Homenagem a Marina Marina Noir Que na época o Nelsinho Estava no rolo Lá com a Marina Mas Ficou bonito Porque Marina Noir É uma coisa Muito bem Nelson Mota Também Uma coisa Que é bem a Marina Né Não é Sim, uma coisa E E Principalmente o Coisas do Brasil Que foi o nosso maior sucesso Talvez seja a parceria mais conhecida Essa e o Brincar de Viver Brincar de Viver Que a Bethânia gravou Foi do Plum de Pacto Zoom É um sucesso Três do outro Não sei se você vai Ah, mas a gente deu muita sorte Nossa Nossa Geração Não é um nem dois São todos nossos Vai nos erramar O que ele conseguiu Levantar de repertório É notável, né Tudo durou Do Zé Amário O Ludo Santos A Marina O Herbert Viana Fomos pessoas Deu muita sorte Mesmo Acho que É estar com a cabeça certa Na hora certa, né Agora eu não tenho Eu não sou muito de parceiro, não Ah, sim Você gosta Você prefere compor São as minhas É um exercício Hoje com o e-mail Ninguém compõe mais junto Aquele jeito do Vinícius Com o Bosco Ele lá Com os caras Tomando isquim Na casa do seu Jairo Do doutor Jairo Sabe? Do pai da Nária Leão O meu sonho Era ser o doutor Jairo Na minha sala Nasceu a Passa Nova Que luxo, né Ele botava o VAT69 O Cavalo Branco Pra todos eles tomarem E varava a noite Nasceu a Passa Nova Na sala da casa dele Então Essa coisa da história A música brasileira É muito bonita É uma história muito linda Assim De se ler, né Os livros Que estão Com o livro da Danusa Leão Conta muita história Dessas parcerias O livro do Antônio Maria Um homem chamado Maria Que é do Joaquim Então É uma Uma história muito bonita Pra quem gosta, né Eu nasci nesse ambiente Então já fui criado Indo nos auditórios Da Record Sabe? Eu vi Nasceu Chico Buarque Chico Buarque Começou Eu tava lá Vamos receber Pela primeira vez Na televisão Um garoto Lá da Faculdade De Arquitetura Que faz as músicas Então com vocês Chico Buarque de Holanda Então Eu vi essa cena Entrando pela primeira vez O cara tem manga de camisa Com o violãozinho ali Pra tocar Pedro Pedreiro Que é o meu refrão É Pô, brincadeira, né A gente viu isso ali Ao vivo Isso aí ninguém vai pagar, né Então eu tô Eu tenho Tive essa coisa De De ter O primeiro parceiro Foi meu pai, né Então eu acho que Esse é o parceiro O primeiro O primeiro Que isso é o outro cara.